Fala aí cabeçada, eu sou Sérgio Lourosa e eu também assisto Gente Carioca, já é. E ela volta da Suíça com força total para explodir na mídia. A minha querida amiga e grande sucesso sempre foi Miss Lane. Conversar com Miss Lane é um prazer, uma colega que eu conheci há pouco, estamos nos encontrando muito. Inclusive hoje estamos nesse espetáculo do Princesa Isabel, que a princípio é um espetáculo único, mas vamos nos encontrar em outras histórias da vida. Miss Lane, por que esse sumiço? A plateia quer saber o nosso público. O sumiço porque eu casei, eu fui para outro lado do mundo fazer também shows lá, entendeu? Aí deu aquele impacto para mim para o outro lado do mundo, casar e ter filhos e ter uma outra vida mais quietinha e tudo, entendeu? Eu não sei se vocês estão entendendo o meu português, porque agora o meu português está um pouco estranho, indiano. Mas eu dei um tempo também na minha carreira, porque é bom dar um tempo, sabe? Porque quando a gente some, a gente quando aparece de novo, entendeu? Aí todo mundo sente falta e é isso que eu achei bom, entendeu? Voltei agora de vez para cá, para o meu país, entendeu? E todo mundo está feliz e feliz mesmo de me ver. Então foi, sabe, bom esses 25 anos fora, entendeu? E agora voltei com tudo em cima e hoje feliz de estar com o meu querido Resch. Nossa, nesse teatro aqui hoje vai ser muito show, vai ser muito legal. Agora, Miss Lênia, você volta ao Brasil e encontra um outro tipo de música tocando. Não sei se você está enterada, o estilo de música está sendo tocado. O que você acha desse estilo? Você acha que isso vai ter futuro, isso vai acabar? Porque tem muita coisa, chama-se descartável, né? Descartável, verdade. É, a gente está passando por uma fase, você quando saiu não tinha o funk, por exemplo, né? Não tinha. Já tinha, não? Não. Como você está vendo essa música popular brasileira agora? Olha, hoje, entendeu, hoje eu estou vendo essa música muito, desculpe até falar assim, mas eu não gosto não, eu acho que está muito ruim. No meu tempo da Lady Zoo, do Sidney, entendeu, e de muitos outros, era música muito boa, entendeu? A gente cantava, sabe, tudo, mas hoje é letrinhas tão medíocres, desculpe até falar assim, entendeu, que eu não sinto nada, mas eu tenho certeza que a gente tendo força, entendeu? Volta Lady Zoo de novo, volta o Sidney Magal, volta a Sara, volta eu, enfim, volta aquela época boa, né? Dos anos 70, né? Volta a discoteca, né? Então, vai ser bom, mas essas músicas de hoje, eu, particularmente, eu não gosto. Quando vocês surgiram, havia uma crítica muito positiva e havia alguma crítica negativa, porque quando o rock apareceu no Brasil, muito antes de você, então, a pessoa achara, era muito americanizado nessa época, então, a pessoa tinha restrições a um rock brasileiro, aí veio Rita Lee, desbancou tudo, maravilhosa. Rita Lee é maravilhosa. Você tinha alguma crítica negativa quando você apareceu? Era uma coisa diferente a discoteca, né? Era, era uma coisa... Mas era bem aceita. Mas era bem aceita, entende? E tinha cantores bons, entendeu? Tinha cantores maravilhosos, entende? E hoje em dia, eu estou há um mês aqui, entendeu? E procurando, cadê aquele povo bom, entendeu? E não encontro mais, eu não sei, eu não sei. Cadê? Cadê vocês, Sidney Magal, Lady Zoo, Sara, Bianca e outros mais? Eu procuro e não sei. Todo mundo sumiu, né? Bom, você veio para ficar, que bom, né? Eu vim para ficar no meu país. Fazer muitos shows. Fazer muitos shows. E olha, que saudade desse meu público, viu, gente? Eu voltei por vocês também. Eu sinto uma saudade desse público maravilhoso, que, nossa, que chora por mim como eu choro por todos, entendeu? Eu amo vocês. Por isso que eu estou aqui, de volta, entendeu? Deixei meus filhos lá, entendeu? Todo mundo sozinho, mas já grande e tudo. Mas eu vou voltar, porque eu amo vocês. O meu público, que me dá uma saudade imensa. Eu amo vocês. Por isso que eu estou aqui, de volta, depois de 25 anos. Bom, e a gente ama você também. Queremos que você fique. Vamos trabalhar muito com ela. E lembrar que Daniel Barcelos é o mentor de tudo isso. Jaimovic, ele trouxe a gente hoje, fazendo uma participação especial. E também está sendo um quase mega empresário seu. E eu quero agradecer a Daniel Barcelos, entendeu? Que é um homem maravilhoso. Um homem que está me dando maior força, entendeu? E a você também, Hesky. Agradeço a vocês dois, viu? Muito. Obrigado. Vamos fazer muitos shows juntos ainda. Agora, quero um beijinho para terminar. Nossa, beijos, 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 é tudo. Agora, um pouquinho na boca. Ai, ganhar um beijo na boca de Miss Lane é um sucesso, gente. Espero que você volte. Fique sempre com a gente. Estamos num teatro. Em breve, muitos shows. Muitos shows. Maracanãzinho, por que não, né? Por que não? Maravilha. Eu fico feliz. Em todos os estádios. Acho maravilhoso. Em toda parte. Vamos nessa. Beijinho. Fernando Resch, por gente carioca.